E aí, gente, eu sou a Melania Moraes, estou aqui começando mais um vlog pra vocês. Eu vou adicionar no Carnaval, tá? Hoje é dia 4 de março, é o adicinho do grupo de acesso. Vou adicionar pela camisa verde e branca. Hoje é dia 3. Hoje é 3 de março, a produção aqui me informou aqui no meu ponto. E é isso, estamos aqui no Hotel Holiday Inn, que é do lado do IMB, procurando nossa galera aqui. Estou pronta, quase de fantasia. E é isso, vamos lá. Bom, a gente está aqui parado, ainda não chegou ninguém, né? Vamos ter atrasado. Mas tem uma galerinha das escolas aqui, assim, ó. Tem uma galerinha aqui se arrumando, e é isso. Então, eu só vou dormir agora, deitar e dormir, porque vão estar 9h30, e a gente só descila duas. Então, até ter alguma coisa interessante pra mostrar, eu vou dormir. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Boa galera, estamos prontas agora Partiu A Embi Boa galera, a gente está aqui para entrar Eu estou filmando na Jordina E é isso, agora eu vou parar de gravar, porque eu vou levar bronca Eu não aguento mais gente, acho que já deu É a quarta hoje? Hoje é a segunda escola, mas é a quarta da minha vida Então tá, eu vou guardar o celular agora, só depois da avenida Ela acabou! Já estou convidada! Ele acabou! Já estou adontado! É a vila, avançada! É isso gente, acabou! Foi isso! Foi legal, é emocionante, é muito emocionante, sei lá, mas é a terceira vez que eu desfio, e dessa vez foi a responsabilidade, foi maior. Ela tá fazendo o vídeo pra vocês, ela tá causando, quem só tá esperando ela. Ah tá, calma aí. Pronto, agora eu tava terminando de falar, estamos saindo agora, voltando, a gente foi do Anhembi e agora eu volto do Anhembi. Terminando o que eu tava falando. Esse foi o ano de mais, eu desfilei três vezes, né, esse ano foi o de mais responsabilidade, né, que a gente desfilou como guardiões, tipo, mestre, saliporta, bandeira. Foi o mais responsável, né, tem uma nota só pra isso, então assim, vamos torcer aí pela nota. E é isso, gente, a experiência é muito legal, acho que vale a pena, assim, ter aí quem tiver a oportunidade de desfilar, desfilar, que é muito emocionante. Então é isso, vou ficar por aqui, beijos, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha e é isso. Música Música